Bom, esse filme é aquele tipo de filme que pode ser chamado de reparação histórica. Você vai saber o porquê, fique comigo até o final do vídeo, porque é um lindo filme, um filmaço, que agora você precisa assistir, que acabou de chegar dos cinemas. Agora tá no stream e você precisa assistir, beleza, pessoal? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, e vocês estão em mais um Invasão, e é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra falar de um filme maravilhoso, sensacional, um dos melhores filmes do ano de 2024, que na minha opinião já estará na minha lista de melhores filmes do ano, com certeza no final do ano eu faço aquela lista clássica de melhores filmes, melhores séries, com certeza esse estará na minha lista de melhores filmes do ano, pessoal. Esse filme é maravilhoso, se chama Uma Vida, a História de Nicholas Winton. E é uma reparação histórica, por quê? Porque ele foi um herói de guerra, podemos chamá-lo assim de um herói de guerra, que ele não ficou tão conhecido, né? Tanto quanto o Schindler, por exemplo, tivemos vários outros heróis de guerra que salvaram pessoas, que ajudaram muito pessoas. O Schindler talvez seja o mais famoso, né? Mais conhecido nesse meio. E aqui o Nicholas Winton também, ele fez um trabalho sensacional pré-segunda guerra mundial ali. Bom, pessoal, esse filme está disponível na Prime Video, e é impressionante como a Prime Video está tendo a capacidade de trazer filmes direto do cinema. Esse filme estava no cinema até pouco tempo atrás, poucos meses, e agora já está disponível na assinatura da Amazon Prime Video. Olha só, não é para alugar não, é na assinatura. Você tem a Prime, pode mandar para ele esse filme maravilhoso com o Anthony Hopkins, em mais um dos seus papéis brilhantes, pessoal. Com mais de 80 anos, 86, 87, por aí anos que ele está, continua mandando super bem. O cara é brilhante. Sempre que aparece o Anthony Hopkins, você fica emocionado, pessoal. Bom, a história é sobre esse homem que, pré-segunda guerra mundial, ele salvou, na verdade, ele montou uma operação para salvar diversas crianças. No total, foram mais de 600 crianças ao todo, que ele fez uma força operação para tentar salvar essas crianças judias do regime nazista, que estava crescendo cada vez mais. Já estava quase estourando a Segunda Guerra Mundial, na verdade, pessoal. E o filme, ele mostra, ele retrata isso de uma forma muito interessante, porque você vai acompanhando a vida do Nicholas atualmente, né, velho já, interpretado pelo Anthony Hopkins, e também, mais na juventude, em período da Segunda Guerra Mundial, jovem, interpretado pelo Johnny Flink, também fez muito bem o papel ali do Nick, né, que ele era chamado de Nick até então. E todos os desafios que ele teve em torno, né, de sofrer preconceitos, resistências, para tentar salvar as crianças judias, pessoal. E o filme, ele é lindo. Ele consegue realmente te emocionar. Ele tem uma parte, assim, que eu não posso deixar spoiler, mas é uma parte sensacional que é quase, quase impossível você não chorar e não se emocionar com a cena que foi construída em torno de um acontecimento ali, vão vendo o Nicholas, logicamente. Pessoal, você vai ficar muito emocionado. A história dele, ela veio à tona, na verdade, depois de algumas décadas, né, aproximadamente ali aos meados dos anos 80, entre um documentário feito na TV e também alguns artigos depois. Mas nunca a história dele ficou tão conhecida como agora, graças ao cinema. E o cinema tem esse poder, né, de fazer reparações históricas e contar a história também de pessoas tão importantes quanto foi esse Nicholas Winton, que eu, particularmente, também não conhecia, pessoal. O que eu posso dizer é que a produção, ela é ótima, ela é excelente. Existem algumas transições de épocas que não são tão legais, não foram tão bem feitas, pelo menos na minha humilde opinião, né, mas fora isso, o filme é maravilhoso no aspecto cinematográfico, no aspecto de atuações, nem se fala. Todos os atores envolvidos são muito bons. senti um pouco mais de falta, assim, de alguns atores secundários serem trabalhados, alguns personagens secundários serem trabalhados ali, para mostrar um pouco mais de forma mais detalhada essa operação. Mas, cara, isso é coisa de enxata. Eu estou sendo chato aqui, porque o filme é maravilhoso, ele tem uma nota acima de 7 no IMDB, e tem mais de 90% de aceitação de público, e chegou na Amazon Prime Video. E eu tenho certeza que você vai se emocionar com esse filme. Eu, infelizmente, perdi na época de ir no cinema, até recebi o convite da cabine e tudo, né, que é influenciador do ramo de cinema, recebe esses convites para ir no cinema e tudo assistir. Eu perdi, fiquei triste, porque eu ouvia falar que o filme era muito bonito, muito emocionante, e agora eu tive o prazer de assistir esse filme na Amazon Prime Video, pessoal. Então você também deveria assistir, pelo menos na minha opinião. Agora, se essa dica não serviu para você, se você não curte essa temática, não quer assistir esse filme, você tem que ver o vídeo que eu postei ontem aqui no canal. Vou deixar o card aqui para você filmaços, que vão salvar a sua semana. Cliquem nesse card aqui, não serve esse canal, porque vocês vão gostar demais. E depois deixem seus comentários sobre esse filme, se você já assistiu, pretende assistir, o que você achou, se você gostou ou não. Deixe aqui os comentários sinceros, tá bom? Beijão no coração de todos, fiquem com essa lista, até o próximo vídeo, e é nóis!